Então, a gente tem que Às vezes acelerar E se perde no tempo Na verdade, a ideia Que o Amit Goswami nos traz No livro dele, O Médico Quântico É que tudo vem Da mesma energia criadora de tudo Isso está dentro De uma proposta da física Nem é da física quântica, é da física A física já Com as suas experiências Especialmente as experiências Da NASA Em 2003, desde 2003 Essas experiências vêm Provando que Existe Um início desse universo Que eles chamam de Big Bang E que esse início era Uma condensação de energia E essa condensação de energia Expande Ainda está expandindo Nós estamos num universo Que está expandindo E essa concentração É a energia criadora De tudo Hoje nós temos em torno De 13,7 milhões de anos Então, assim, a quantidade de tempo É um tempo que a gente Que controla É uma determinação nossa Que na verdade nem existe Mas para a gente ter noção Mas para a gente ter noção De que houve uma evolução Nesse tempo todo Certo? São 13,7 bilhões de anos Porque a luz Tem 200 milhões de anos Milhões de anos E o ser humano tem 200 a 300 mil anos Então, a visão É estendida Nessa forma E o que o Amity fala É que essa energia criadora De tudo Ela é uma energia É uma energia Que tem uma consciência Que ele chama de consciência universal E também é inteligente E por isso que a criação de tudo Vem no colapso da energia Tudo vem dessa energia Porque era a única que tinha Então, nós fazemos parte De uma mesma energia Que criou o universo como um todo E talvez os multiversos Que hoje se acredita que tenham Nesse processo A formação do ser humano Ele está de acordo Com a formação do planeta E do universo Sempre da energia para a matéria Por isso que é causação descendente Nós temos uma energia Que criou tudo Que vai condensando Em níveis sutis Até o momento Que faz o nível grosseiro Da condensação da energia Que é a matéria E isso tem muita lógica Pelo menos para mim Tem muita lógica Porque Com certeza Se tudo veio da mesma energia Nós também viemos dela Não temos Da onde nós íamos a vir, né? Então Por isso que ele diz Que o ser humano Ele é uma causação descendente Da consciência universal Que é a energia criadora de tudo Que vai criar o primeiro campo de energia Que a gente chama de corpo Ele chamava de corpos etéreos Ele determina de uma forma um pouquinho diferente Então ele diz que é o corpo supramental Esse corpo supramental É uma espécie de campo de energia Onde estão todas as informações do ser humano Inclusive os arquétipos E a capacidade de raciocínio A razão Por que isso tem lógica? Porque o ser humano Ele Ele Para se formar Enquanto ser humano Ele tem que ter Uma informação fora dele Porque Eu até uso sempre A mesma expressão Para ficar fácil, né? Para a gente fazer um bolo A gente não Não tem o bolo Não tem a receita do bolo Dentro do bolo A gente tem a receita do bolo Fora do bolo Então a receita de fazer ser humano Está num campo de energia Onde todas as pessoas Ou seja, todos os seres humanos Que estão nesse mesmo processo E eles têm o mesmo acesso Portanto nós somos iguais Num sentido primeiro energético E por isso Que nós temos Essa Essa semelhança Então Todos nós temos Dois braços Dois pernas Dois rins Dois pulmões O fígado Quer dizer Essa coisa geral do ser humano Tanto na Concepção material Quanto na concepção Emocional E Também Psíquica Na nossa formação mental E aí Neste campo Que é um campo de energia Que todos Todos nós Compartilhamos Ele é um campo de energia Geral Daí Que vai se Individualizar E nós vamos ter O corpo mental Que dá o significado Para cada um de nós Porque qual é a grande Diferença entre eu e você É o significado Eu sou eu Porque eu sei que eu sou eu E você é você Porque você sabe Que você é você Quer dizer É isso que nos determina A diferença entre nós Esse significado Mas todos nós Estamos Compartilhando A mesma informação De ser humano Com os mesmos Arquétipos Com a mesma razão E com a mesma formação Depois Morfogenética Por isso que eu acredito Que Rupert Sheldra Que quando Entendeu E criou Essa teoria Do campo Morfogenético Ele faz uma ligação Entre o corpo vital Que é onde está O campo morfogenético Do ser humano Com o corpo supramental Onde está a informação Geral De ser humano Existe uma ligação Direta aí De informação Então O corpo mental Ele é muito sutil E é o que determina Os nossos pensamentos Por isso que os pensamentos Ele tem uma energia Muito menor Do que a energia Do sentimento Porque o sentimento Ele é dado Pelo corpo vital Que é o que nos dá Energia vital Energia da vida E o batimento Do coração E a força Do coração É o que impulsiona A emoção O sentimento Que está Nesse outro corpo Então eu tenho O corpo mental Que é o programador Do computador Eu tenho A energia Do sentimento E é onde eu vou ter A informação Para fabricar Realmente E colapsar O meu corpo físico No corpo vital E o corpo físico É o resultado Do colapso Da energia Da causação descendente Que veio de lá de cima E condensou aqui embaixo Eu acho Eu acho essa Explicação maravilhosa Porque nos dá É uma explicação lógica Que nos dá A condição De entendimento Como é que a gente Chegou aqui Como é que nós Temos corpo físico Se tudo é energia Eu gosto muito De falar Também De fazer um paralelo Com a água Quando a gente Olha para a água A água É líquida Na maior parte Do tempo Ela é líquida E ela é poderosa Ela tem muita força Porque você veja E os maremotos Quando uma barreira Daquelas Daqueles lugares A que fazem Rompe Aquela água Vem carregando tudo Então a água É poderosa Mas ela é líquida Então a força Da água Está em ser líquida E no volume dela Mas se você Botar essa água Para aquecer Ela vira vapor Não deixou de ser água Ela continua sendo H2O Então é água Sutil Porque ela é uma água Que está afastada Uma molécula Da outra Então Se você Se você Olhar para a água Você entende Os corpos vitais Os corpos De energia Do ser humano Porque se você Pegar a água E botar para congelar Ela Ela fica Com forma Mas ela só vai ter Forma Se você botar Ela na forma Você vai pegar Exato Vou pegar a água Vou botar Ou quadrada Ou redonda Então você Bota ela na forma E congela Esse é o colapso Da energia Então imagine Que a energia É sutil Afastada Não tem força Para fazer O gelo Então É o corpo vital Quer dizer O corpo mental Então nosso corpo mental É a parte do vapor Que é sutil Mas quando você Condensa Cria O corpo vital Que tem força Que é poderoso Energia vital Que é a água líquida Vamos dizer assim Mas essa água líquida Para ela virar gelo E condensar E ter forma Você tem que botar Ela na forma É o campo morfo genético Que está no nosso corpo vital Que aí você vai fazer A forma Aí ela vai condensar E criar A forma E é o corpo Então o corpo físico É o resultado Da condensação Da energia Que começou lá Na energia criadora De tudo No corpo supramental No corpo mental Vital E no corpo físico Então Quando nós temos Uma escolha De energia Que é isso Que acontece Na hora de formar O nosso corpo físico Existe uma escolha De qual é A parte Daquela Daquelas Múltiplas possibilidades Que estão No corpo morfo genético Naquele campo De energia Nós temos O DNA humano Mas existe Uma escolha Para fazer Cada um de nós É aí Que a gente faz O corpo físico Ser individual É Porque há uma escolha Naquele 0,1% Do DNA Que permite Essa escolha Porque o resto É todo igual 99% Do DNA humano É igual Então Nós temos Uma possibilidade Que vai Estreitando E fazendo A escolha Para sair O nosso corpo físico Mas aí tem um detalhe Depois que já Formou O corpo físico Você não pode Mais mudar Então Você deixa De ter As escolhas Deste corpo Porque já Houve A resolução No campo Morfo genético Mas você Continua Podendo Reconstituir Regenerar A parte Funcional Porque a parte Funcional É dada Pelo corpo vital Entendeu? Eu entendi Mas eu Então quero Te perguntar Quem é que faz Essa escolha Na hora Que há a concepção A escolha É familiar Por isso a constelação Ser tão poderosa Porque é na concepção Que faz a escolha Na hora Que juntou E aí Tudo que tinha De possibilidades E de energia Para aquele ser Condensa ali Então o padrão Da família Determina a escolha Interessante isso E quando você Liberta a pessoa Desse padrão Você permite Que a função Daquele corpo Melhor É por isso Que a pessoa Se sente melhor É por isso Que as doenças Podem ir embora Como a gente sabe É por isso Que a pessoa Modifica Inclusive O padrão Emocional Dela Porque emoção É Energia Tudo que for Energia E função Ela muda Porque aí Ela vai Passar A fazer A escolha Dela Da pessoa Você liberta Do padrão Familiar Sim Eu estou aqui Pensando Que Lá no Oriente Eles já Sabiam Muito antes Dessa Explicação Dentro da Física Que o Amit Goswami traz Já sabiam Desses outros Corpos Que nós temos Né? Sim Quando a gente Estuda O reiki A cura prânica E Essas técnicas Que vem De lá Né? Daquela parte Do Oriente Mesmo A gente aprende Que nós temos Sete corpos Né? Nós temos O corpo Físico Depois Nós temos A primeira Camada Já Sutil Em torno Do nosso Corpo físico Né? Que é o Duplo Etérico Depois 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 temos O corpo Mental O emocional Depois temos Outros corpos Mais superiores Que é o Corpo espiritual Né? E aí vai Para o corpo Búdico E tal Então Essas denominações Elas variam De acordo Com A filosofia Que está Por trás Né? A filosofia Védica Por exemplo Depois se você Vai para uma Outra filosofia Muda um pouco A denominação Desses corpos Mas Eles já Conheciam Muito Antes Desta Explicação Através Da física Né? Então Tem que lembrar Que o Amity Goswami Se utiliza Desses conhecimentos Que ele chama De conhecimentos Essênicos Ou Né? Que seriam Dos sânscritos Que é Lá Dos primórdios Da Índia Ele se utiliza Disso Inclusive Quando ele monta Essa forma De explicar Que eu acho Muito lógica Ele fala Que ele se baseou Nesse conhecimento Que é um conhecimento Eterno Porque como Que seis mil Anos atrás Os indianos Tinham esse conhecimento Pois é É um É um acesso Ao conhecimento Do campo Então Que eles chamavam É Que eles chamavam De Campo Acáxico O campo Acáxico Exato Campo Acáxico Que o Laszlo Escreve Maravilhosamente Bem no livro Dele Né? Dos campos Acáxicos Do Laszlo Então O que na verdade É Uma Outra forma De mostrar A mesma Coisa Então Isso Quando você Olha Para o conhecimento Geral Da humanidade Pensando como Evolução Do ser humano Você vê Que é uma repetição Do conhecimento Apenas mostrado De forma diferente E que houve Uma espécie De Dicotomização Quando houve Essa Essa separação Do espiritual E do material Nessa proposta De ciência Do Descartes E de Newton Que foi uma necessidade Do momento Não que a gente Seja contra isso Que eu acho Que é uma Foi a forma Da ciência Se libertar Das rédeas Da religião Isso Então tá correto Absolutamente Correto Mas Na evolução Desta época Nesses Vamos dizer 500 600 anos A evolução Foi Mostrando Um caminho Pra materialidade Porque Não acompanhou A espiritualidade Junto Foi tão Dicotomizado A cessação Foi tão grande A separação Foi tão grande Que a evolução Fez com que Um lado Fosse pro lado Espiritual Que foi mais Pro lado religioso E o lado Da matéria Virou materialismo Então nós chegamos No século XIX E século XX Com A Com a Espécie Uma espécie De De Concepção Vamos dizer Assim Da realidade Errada Porque Neste Momento Nós já Temos a Informação Científica E nós Temos toda Informação Filosófica Espiritual E nós Podemos juntar Tudo isso Que é o que a física Quântica propõe Para a qualidade de vida Juntar Essas informações E nós E nós Ainda Temos pessoas Que estão Contrárias A esse Movimento Achando que Eles têm Razão Por quê? Porque eles São materialistas Então Hoje Não Não Cabe Mais Uma Pessoa Dizer Para A gente Como Eu Ainda Escuto E Recebo Às vezes Até Pela Internet Comentários Jocosos Grosseiros Que Dizem Imagina Física Quântica Na Saúde É uma Enganação Quer dizer Enganado Está a pessoa Que diz Isso Porque Não Tem noção Não Consegue Raciocinar Então No momento Eu vejo Que nós Precisamos Cada vez Mais Dar Esse Conceito Científico Para tudo Que a Física Quântica Consegue Explicar De uma Forma Que não Haja Não Haja Mais Esse Tipo De De Ideia Porque Não Cabe Mais É uma Questão De bom Senso E coerência Como eu Digo Não é Mais Nenhuma Questão De Inteligência Já Passou Desse Ponto Porque Nós Temos Tantas Coisas Que Comprovam Isso E Nós Temos Tanta Lógica Nisso Que a Gente Fala E Aí Vem Exatamente De Encontro O que Você Diz Mas Escuta Mas E a Índia 6 mil Anos Atrás Porque A Medicina Tradicional Chinesa É baseada Na Índia Na Medicina Indiana É Tudo Junto E misturado Como o pessoal Fala Exato Então Como a gente Vê Por exemplo A acupuntura As agulhas Da acupuntura Elas são Colocadas Nos meridianos E os meridianos São canais Energéticos Que circulam Pelo nosso Corpo E que não São De matéria Né Exato Nós temos Nós temos Por exemplo Os canais Linfáticos Vamos dizer Assim Então é Possível Se você Abre O O Corpo Humano É possível Você encontrar Ali As veias É possível Encontrar Os nervos Né As artérias Os canais Linfáticos Mas onde Estão Os meridianos Então Não se vê Não se vê Mas Está Em todo Nosso corpo E fora Do nosso corpo Também Isso Por quê? Porque os meridianos Eles não se limitam Ao nosso corpo Físico Né Eles também Estão fora De nós A nossa volta No corpo Bio Como é que você falou Lá no seu livro No biocampo O biocampo Isso aí Que o biocampo Isso mesmo O biocampo É É uma espécie De somatória De todos os campos De energia Do ser humano Criando realmente Uma informação Do ser humano Como um todo E que este biocampo É que tenha ligação Com os outros Campos de energia Agora uma coisa Importante Que você fala Os meridianos Não são possíveis De serem vistos Mas a gente pode Medir eles Existe Um aparelho Chamado Rio do Uraco Que faz Eletroacupuntura E esse aparelho Ele faz Eletrodiagnóstico Também Ele consegue Medir o potencial Energético Mostrando que Naquele potencial Está passando ali O meridiano Então É outra questão Que não existe Dúvida nenhuma Que nós somos Realmente feitos Dessas correntes Elétricas E é verdade Quando você para Para pensar No fundo No fundo Tudo é Eletromagnético Tudo é Eletromagnético Por exemplo Os chakras Os chakras São provados Que existem Através de aparelhos E até De fotos Hoje em dia Tem um aparelho Que tira foto Dos chakras Sim Eu tenho Que faz a foto Kirlian Inclusive A foto Kirlian Por exemplo Ela também Nem é Energia Hoje tem O outro aparelho Que é mais Atualizado Uma tecnologia Mais avançada Mais avançada Mesmo Que tira A foto Dos chakras Só Que é foto De uma coisa Energética De onda Somente de onda Agora Abra o corpo O corpo do ser humano Para ver se enxerga Onde estão os chakras Não enxerga Né? Nós sabemos Que os chakras Nós sabemos Que os chakras Se localizam Numa rede neural Né? Onde tem Rede neural Aquela rede Entrincada Assim Que se chama Plexo Né? Por exemplo Todo mundo sabe O plexo solar O plexo solar Né? É um chakra Que nós temos Mais ou menos Na altura do braço Na altura do estômago Tá ali É uma rede neural Só que o chakra Não são os nervos São as ondas energéticas Que se concentram ali E que estão emitindo essa energia Para fora do nosso corpo Para fora do nosso corpo E também para dentro do corpo A energia entra e sai E sai Através dos chakras Né? Exato Então E tem uma coisa importante Tem uma coisa muito importante O estudo da Candice Peart Que é aquela que escreveu o livro A moléculas da emoção Que estudava os neuropeptídeos E os receptores Ela descobriu Que existe uma concentração De receptores de neuropeptídeos Nos pontos onde tem os chakras Olha que interessante Então Interessante mesmo Muito interessante Então, Rosângela É muita coisa Que a gente desconhece Né? E que não é porque desconhece Que vai dizer que não existe Exato É Quem fala não existe É porque ignora Ignora aquele assunto Vai estudar Para você então Começar a compreender Que nós somos feitos de energia Totalmente Né? E a parte física Material Essa que a gente Se apresenta Que todo mundo vê É a energia condensada Mas é Isso que é chamado de matéria A energia condensada Né? Exato Se nós Se nós formos Olhar Intensamente Vamos dizer assim O que existe Em nós Olhando Intensamente Eu digo Profundamente É só Energia Só energia Isso Então E agora Eu quero entrar No outro assunto Com você Que Eu já Te cutuquei Para falar Então Quem é que faz A escolha A escolha Desse DNA Que vai Trazer As nossas Características Físicas Né? Então Eu Eu sou parecida Com a minha mãe Ou com o meu pai Eu tenho Parte dos dois E tudo bem Essa característica física Está tudo no DNA E O que é Que é A epigenética Que é Aquilo que a gente Fala muito Hoje Nas constelações Que na verdade As questões Que as pessoas Trazem Para Para Desemaranhar Para Resolver Alguma Alguma Coisa Se você For olhar Não está Na genética Está na Epigenética Né? Que quer dizer Além Além da Genética Isso mesmo Que é o significado Da palavra Epigenética Eu gostaria Se você Pudesse Dar uma Explicação Com toda A sua Sabedoria Dentro da Medicina E da Física Né? É médica E é física É médica Quântica Então Pelo menos É o que Diz o curso Esse que eu Estou terminando Agora estou Terminando PHD Terminei o Doutorado Em Medicina Integrativa Quântica Exatamente E agora Estou muito Feliz Porque ontem Saiu uma Determinação Do De uma Solicitação Do De uma Associação De médicos Que queriam Que o Fosse Reconhecido Que quando Um médico Fizer uma Pós-graduação Lato Censo Pelo MEC Né? E eu Já vou avisar O pessoal Aqui Que lá Pelo dia 21 22 Acho que 22 Eu vou Fazer Uma Live Com Um Especialista Um Advogado Especialista Em Educação E nós vamos Falar sobre Essa história Dos Cursos Fora do Brasil Dos Cursos Que vêm Para o Brasil Brasil E da Importância Do Certificado Pelo MEC Então O que Foi Determinado Ontem Isso Aqui É notícia Fresquinha Tá Inclusive O O Parecer Da Juíza Nesse Processo Que era Um Processo Contra O Conselho Federal De Medicina Justamente Dizendo Que o Conselho Ele não Permite Ele vai ter Que mudar Isso Agora Por Ordem Do Juiz Mas Judicial Mas Ele não Permite Que Médico Diga Que tem Cursos Que fez Que não Sejam Especialidades Médicas Por isso Que Enquanto Eu Exercia Medicina Eu Só podia Dizer Que eu Era Nutróloga Porque A minha Especialidade Médica Registrada No Conselho Federal De Medicina Era Nutrologia Mas Eu Tinha Vários Outros Cursos Como Orto Molecular Como Esse Curso Que Eu Faço Que Eu Terminei O Doutorado E Estou Fazendo PHD Eu Não Podia Falar Que Eu Tenho Oito Cursos De Oligoterapia Então A gente Não Podia Dizer Nada Porque O Conselho Dizia Na Determinação Dele Que Médico Só Podia Dizer Que Era Médico E A Especialidade Registrada Pelo Conselho Que São As Especialidades Que Eles Determinam Lá Que São 22 Especialidades Então Você Veja A gente Tinha Um Cerceamento De Poder Inclusive Dizer Aquilo Que A 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 Seguinte Que Era O Que Eu Sempre Pensava Que Um Conselho De Classe Não Pode Legislar Acima Da Constituição E A Constituição Determina Que Você É Livre Para Dizer O Que Você Quiser Que Nem Isso A Gente Podia Falar Nada E Mais Você Tem Que Dizer Aquilo Que Você Fez De Estudos Então Agora Os Nossos Médicos Vão Poder Dizer Que Fizer Pós Comigo Por Exemplo A Nossa Pós É Lato Senso Certificada Pelo MEC E Eles Vão Poder Dizer Que Terapia Vibracional Quântica É Uma Especialização E Isso Me Deixou Muito Feliz Porque Eu Acho Que Isso Vai Realmente Ampliar Agora Pelo Menos Como É Que A Gente Pode Dizer Isso As Pessoas Vão Ter Mais Confiança Porque Os Médicos Faziam Nos cursos Não podiam Dizer Que Faziam Né E Agora A gente Tem Essa Possibilidade Eu Fiquei Muito Feliz Com Essa Determinação E Eu Lembrei Dela Agora Em função Disso Que Você Falou Medicina Deixa eu te fazer Uma Pergunta Dá Licença Um pouquinho Esse Curso De Pós Graduação Lato Senso Que Você Oferece É Só Para Médicos Não É Para Todos Os Profissionais Da E Na Verdade Como O MEC Não Exige Que A Pessoa Que Tem Uma Graduação Seja Só Na Área Que Ela Fez A Graduação Que Faça A Pós Graduação Então Nós Podemos Fazer Esse Curso Qualquer Pessoa Que Tenha Graduação Então Se Você Tem Um Curso Superior Você Pode Fazer Uma Pós Graduação Em Qualquer Área Então O Nosso Curso Ele É Aberto Para Qualquer Pessoa Que Tenha Graduação Mas Nós Também Temos A Extensão Universitária Que Não Exige A Graduação Então Nós Temos As Duas Possibilidades E As Duas São Certificadas Pelo MEC E É Online É Online Ele É Totalmente Online Totalmente E E E É Um Curso Que É Muito Robusto Ele Tem 360 60 Horas É Um Curso Maravilhoso E Ele É Oferecido Pela Escola Internacional De Desenvolvimento Que É A Parceria Que Eu Tenho E Que Você Também Tem Que Eu fico Muito Feliz Que Teus Cursos Também Estão Certificados Então Eu Acho Isso Bem Importante E Eu Até Levantei Toda Essa questão Porque Ela Está Muito Recente E Isso Vai Nos Ajudar Muito Nas Práticas Integrativas Quânticas Porque Agora A gente Vai Ter Também Essa Amplitude Maior De Aceitação Daquilo Que A gente Vem Falando Há tantos Anos Mas Vamos Lá A Pergunta Na Verdade Era O que É A Epigenética E A Epigenética É Um Estudo Que Foi É Uma Ciência Hoje Que Foi Iniciado Esse Começou A Se Estudar Isso Justamente Quando Se Descobriu O DNA Só Lembrando Que O DNA Foi Descoberto Por Dois Cientistas Que Na Época Que Foi Na Década De 50 Eles Achavam Que Eles Tinham Descoberto Tudo Do Ser Humano Porque Tinha Uma Explicação Lógica Tudo Que Acontece Estava Escrito Ali Na Na Hélice Na Naquele Emaranhado Lá Dentro Do Núcleo Só Que Nesta Mesma Época Começou A Hiver Uma Proposta De Estudo Do Tipo Assim Mas Por Que Se 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 Tudo Lá Está Tudo Lá Dentro Por Que Os Gêmeos Por Exemplo Dois Irmãos Gêmeos Que São Univitelinos Que Têm O Mesmo DNA Porque Eles Vêm De Um Único Óvulo E De Um Único Espermatozoide Por Que Eles Têm Doenças Diferentes Porque Os Gêmeos Não Necessariamente Têm A Mesma Doença Tem Que Que Ter Alguma Explicação Que O Mesmo DNA Não É Obrigatório Que Tenha O Mesmo Comportamento E Aí Eles Começam A Estudar O Que Acontecia Que Estava Acima Do DNA E Isso Vai Sendo Cada Vez Mais Importante Conforme Aparece O Projeto Genoma Humano Que Também Terminou Em 2003 E Foi Quando Eles Fizeram A Leitura Dos 23 Mil Gens Que São Os Gens Funcionantes Nós Temos Mais A Gente Tem Em Torno De 30 Mil Mas 23 Mil São Os Funcionantes São Os Que Têm Uma Ação E Aí Eles Começam A Pensar Mas Peraí Tem 200 Mil Proteínas Que São Feitas No Corpo Humano Como É Que Nós Só Temos 23 Mil Gens Também Tem Uma História Mal Contada Foi Então Juntando As Informações Chegou-se A Seguinte Conclusão Existe Uma Definição Da Escolha Do Que Vai Ser Produzido Na Célula Porque É Isso Que Acontece Então O DNA É Uma Biblioteca Que Equivale A 830 Bíblias Com Mais De 2.000 Páginas Cada Uma Isso É Uma Coisa Bem Interessante Porque Tem Milhões E Milhões De Bits De Informação Ali Mas Esse DNA Ele Só É Utilizado Parcialmente Quando Há A Necessidade De Ter Uma Resposta Da Célula Ao Meio Externo Então Tudo Que Acontece Na Célula Acontece Para Responder A Um Estímulo Externo E A Célula Responde A Partir Da Produção Das Suas Proteínas Que São Que É O Seu Metabolismo Que É A Parte De Fabricar As Enzimas E Fabricar Tudo Que Tem Que Fabricar E São 100 Mil Atividades Metabólicas Por Segundo Então Essa Escolha Que O RNA Entra Dentro Do Núcleo Para Pegar O Pedacinho Do DNA Para Ter A A A Fórmula De Proteína No Ribossomo Essa História Aí É Que Ficou Definida Como Expressão Gênica E O Que Eles Descobriram É Que Não Existe O Ponto A Vírgula O RNA Entra No Núcleo E Ele Escolhe O Pedacinho Do Gen Que Aquele Que Agora A Gente Tem Letra E Número Para Dizer Mas O Mais Interessante É Que A Escolha Não É Uma Escolha Bioquímica É Uma Escolha De Informação É Biofísica Então A Epigenética É Que Manda Na Genética Porque É A Expressão Gênica Dada Pela Informação Que Vem De Fora Da Célula Ou Até De Dentro De Uma Necessidade De Dentro Da Célula Mas A Grande Maioria É A Expressão Gênica Da Informação Que A Célula Capta Na Sua Membrana Celular E Por Isso Que A Gente Diz Que É Uma Epigenética Quer Diz Está Acima Do Poder Da Genética Porque É A Expressão Gênica Que É A Função E Por Isso Que Eu Falei Antes Nós Temos A Função Da Célula Ainda Como Uma Escolha Própria Que Pode Mudar Porque Função Nós Podemos Mudar Mas Na Hora Que Fez A Concepção A Escolha De Qual Pedacinho Do DNA Que Vai Ser Utilizado Para Essa Pessoa Foi Dada Pela Epigenética Familiar Então Existe Uma Corrente De Pensamento Que Diz Assim Que A Epigenética Modifica A Genética E Existe Uma Outra Corrente De Pensamento Que Fala Não Não Modifica A Metilação Ela Interfere Na Genética Interfere Nos Genes Mas Não O Modifica Você Pode Explicar Isso Sim Então Uma Coisa Importante É Como Como Que Se Faz A Escolha Como Se Faz A Expressão Gênica E Existe Então Uma Resposta Celular Através De Vários Processos Que São Os Processos Bioquímicos Da Epigenética Um Deles É A Metilação Então Metilação É A Colocação Através De Uma Enzima Que Entra Dentro Do DNA E Colocam Uma Espécie De Trave Naquele Gen E O Gen Metilado Não Consegue Ser Copiado E É Metilado Porque É Um Grupo Metil É Um Grupo Bioquímico Chamado Grupo Metil Então A Escolha Do Gen A Ser Metilado É Biofísica E É Por Informação Mas A Resposta Vai Ser Bioquímica Porque A Gente Sempre Tem Esse Jogo A Informação Desencadeia Uma Ação Então Esta Ação Pode Ser Metilação Pode Ser Também A Condensação Da Cromatina E Aí É Uma Outra Proposta Dentro Dessa Epigenética Tem Outras Formas Pode Ser Também Uma Alteração Do Próprio RNA Que É O Micro RNA Ou Short RNA Que Também Não Consegue Fazer A Copia Então Existem Outras Formas De Ter Essa Resposta Que É Bioquímica Mas Continua Sendo Biofísica A Escolha E É Essa Função É Isso Que A Gente Chama De Função Que Pode Ser Modificado Não Sei Se Ficou Claro O Eu Estou Dizendo Mas A Proposta É Essa Que A Célula Ela Vai Responder A Uma Informação E Essa Informação Pode Ser Transgeracional Olha Que Interessante Isso Ela Com Certeza São Até Três Gerações Mas Na Verdade O Mais Aceito Dentro Da Ciência É Que Não Modifica O Gen Porque Quando Você Vai Fazer A Leitura Do DNA Quando Pega Da Célula E Bota Na Maquininha Lá E Lê O Gen O Gen Tá Lá Mas Ele Não É Utilizado Ele É Aquele Gen Que Tá Ou Metilado Ou Por Uma Outra Razão Não Foi Utilizado Mas Não Existe Uma Modificação Genética Real Existe Uma Modificação Funcional E Existe Uma Ação Bioquímica Nesse Gen Por Isso Que Tem Uma Modificação Genética Não Não Tem Se Você Pegar Aquele Gen E Ele Tá Igual No Sentido De Letra E Número Ele Tá Igual Mas No Sentido De Ele Funcionar É Que Ele Não Tá Porque Ele Ou Tá Metilado Ou Há O O Código 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 Das Estonas Que É A Condensação Da Cromatina Então É Muito Interessante Porque Outra Coisa Que A Gente Vem Falando Que A Informação É Que Domina O Universo E Nós Somos Um Universo Informacional Justamente Uma Das Formas De Entender Isso É E É A Epigenética Que Determina E Hoje Nós Temos O Estudo Da Epigenética A Nível De Microscópio Eletrônico A Gente Consegue Ver Na Função Do GEM A Gente Consegue Ver Quando Há Eles Chamam De Up Regulation E Down Regulation Ou Tanto Que Existe Um Trabalho Publicado Na Nature Na Scientific Reviews Da Nature De 2018 Mostrando A Regulação Genética Ou melhor Epigenética Na Utilização Das Ultradiluições Homeopáticas É A Maior Prova De Que A Homeopatia Funciona Ou Melhor Que Energia Funciona Porque Uma Ultradiluição Não Tem Mais Nada De Matéria Só Teria Energia Exato Eu Queria Dar Um Exemplo Para Talvez Ficar Mais Fácil Das Pessoas Que Estão Nos Ouvindo Entender Um Pouquinho A Função Da Epigenética Em Termos Assim Práticos Eu Li Um Experimento Que Foi Feito Com Ratos Em Laboratório E Toda Vez Que Os Ratos Sentiam Um Cheirinho Era espirrado No ambiente Assim Um aroma E toda Vez Que era espirrado Aquele aroma E os ratos Sentiam Aquele cheirinho Eles tomavam Choque Era produzido Choque Para que Eles fossem Condicionados Então 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 Foi um Trabalho Da Da Área Comportamental Que Veio De Skinner O O famoso Skinner Que trouxe A psicologia Experimental Comportamental Então Então Os ratos Levavam Esse Choque Toda Vez Que Eles Sentiam Aquele Aroma Eles Ficavam Apavorados Tremiam 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 E Foram Condicionados De tal Forma Que Determinado Momento Os Cientistas Que Estavam Ali Fazendo Experiência Produziam No ar Aquele Aroma Mas Não Davam O Choque E Os ratos Ficavam Tremendo Do Mesmo Jeito Como Se Eles Estivessem Tomando Choque Então Eles Foram Condicionados A Isso Daí Esses Ratos Procriaram E Os Filhotinhos Deles Foram Analisados Foram Separados E Nunca Foi dado Choque Nesses Filhotes Mas Cada vez Que se Espirrava Aquele Aroma No ar Eles Tinham Aquela Reação De Tremor De Medo De Desespero E Eles Não Levaram Choque Nunca Desde Que Nasceram Só Por causa Do Aroma Eles Sentiu Aquele Mesmo Efeito Isso É Uma Resposta Isso É Uma Resposta A Uma Informação Que Vem Do Meio E Essa É Uma Resposta Transgeracional Porque Os Pais É Que Recebiam Choque E Passaram Porque Para Fazer Defesa Aí Entra A Outra Parte Maravilhosa Da Mente Subconsciente Que Carrega Os Programas E A Mente Subconsciente É Que Defende O Ser Humano Para Que Mantenha Ele Vivo Então Tudo Que Tem a Ver Com A Manutenção Da Vida Da Espécie Vai Ser Passada De Uma Geração Para Outra E Por Via Informacional Também Isso É Maravilhoso Você Conseguir Entender Isso É Fantástico É E nós Nós somos condicionados o tempo todo E a gente recebe as informações familiares o tempo todo Por isso que quando você consegue entender o que acontece numa constelação A gente consegue também Vamos dizer Tipificar Vamos chamar assim Toda a reação daquelas pessoas Daquela família Porque São coisas que a gente vê que se repetem Como você Passou anos estudando como que os bonequinhos se respondem a informação do meio É a mesma coisa Nós também respondemos a informação do meio Exato Então Queria dizer que na minha dissertação de mestrado Eu falei rapidamente sobre a epigenética E citei um artigo que havia saído no jornal na Folha de São Paulo Exatamente naquela época em que eu estava escrevendo Né Esse meu trabalho E foi sobre uma pesquisa que foi feita com filhos Aliás com netos de pessoas que estiveram nos campos de concentração Sim Veja que interessante Esse estudo Feito hoje com os adolescentes Com pessoas que estão viventes aqui Não passaram por nenhum campo de concentração Não passaram por nenhuma tortura Não passaram por nada daquilo que os seus antepassados Os seus ancestrais Que lá estiveram Passaram Pois você Há de acreditar Que todos os Elementos que foram estudados Que já tiveram Os antepassados Em campo de concentração Eles têm trauma De toque De toque Alguém não pode tocar naquela pessoa Que já reage Assim como se fosse Sabe Ser agredido Como se fosse ser torturado Porque eles eram Foram muito torturados Né Exato Então aquela tortura dos antepassados Ela está presente Hoje Nos descendentes É É a mesma coisa que os ratos Exato É transgeracional Né Passaram-se três gerações Ou mais até Cinco gerações Né Pode ter passado Mas ficou na memória Do sistema familiar Do sistema Exatamente A informação Está ali E é passada Pela mente Subconsciente Porque é a mente Subconsciente Que carrega Essa possibilidade De defesa Do organismo E aí Nós temos que lembrar Que é possível Nesses casos Limpar Essa memória Isso que é importante Que não é definitiva Como o DNA Que não tem como Apagar o DNA Até tem como fazer Até tem como a gente fazer A mudança De expressão gênica De um DNA Que está com problema Né A gente tem aí Nossa Eu na minha Na minha mais Na minha maior experiência Com os florais quânticos Eu tenho resultados Maravilhosos Provando Que os florais quânticos Atuam na epigenética Por exemplo Fazendo uma expressão Gênica Diferente E isso Com a constelação Associada A gente tem isso Amplificado Porque muitos Meus pacientes Eu mandei fazer A constelação E abriu Para tudo E a gente consegue Fazer essa diferença Porque a epigenética Ela pode ser Para o bem E para o mal Ela tem os dois lados Ela tem a informação Do trauma Mas ela também tem A informação De tirar o trauma Essa é a melhor parte Por isso que a gente Pode ficar tranquilo Em relação Ao que eu posso fazer Se eu não posso Mudar o gene Eu posso mudar A expressão gênica Então sempre Nós podemos ajudar Nós temos os casos Fantásticos De crianças Com síndromes Que não tem Porque tem Uma mutação genética Você não tem como Mudar aquela doença Mas a gente vê Que a criança melhora Como que a criança melhora? Porque é uma informação Acima da genética Fazendo essa melhora Então isso é fantástico Eu acho que A possibilidade Que nós temos hoje Abre totalmente Para o novo Para saber que nós podemos Sair dessa Neura Ah não Toda minha família Morre do coração Eu vou morrer do coração Não vai não Vai se quiser Só se quiser Se não quiser Não vai E depois E depois tem outra coisa Existem hábitos de vida Que influenciam na epigenética A alimentação Comprovadamente muda A epigenética Nós temos os hábitos Do tipo Pensamento com sentimento Como meditação Como outras coisas Que mudam Exercícios físicos Exercícios físicos também Muda a epigenética É uma questão hoje De conhecimento mesmo O conhecimento te liberta Então Rosângela Nós estamos com o tempo Quase se esgotando Faltam dois minutinhos Ou até um pouco menos Eu quero agradecer muito A sua presença aqui hoje É muito importante É muito importante Todo esse esclarecimento E até para as pessoas Que estão nos ouvindo Saberem que existe como mudar Traumas Mudar Questão de sintomas De doenças Existe a possibilidade Dentro da física quântica Tem os florais quânticos Tem a constelação Para ajudar São muitas as possibilidades Até mesmo a acupuntura A acupuntura A acupuntura também ajuda muito Através dos meridianos E tudo isso As pessoas precisam conhecer Educa Bombas Segura Contra Segura Segura Legenda Adriana Zanotto